Operação Nudai de Varziagrande e investigação de vereadores. Confira o nosso resumo. Uma operação deflagrada pela DECOR vira um suposto esquema na compra de kits de agricultura na Secretaria de Agricultura Familiar. O caso passou a ser investigado após a CGE apontar um suposto sobrepreço em R$ 28 milhões na aplicação de emendas parlamentares. Entre os alvos está o ex-secretário Luluca Ribeiro. Ele nega o superfaturamento e afirma que o relatório da controladoria está tendencioso e equivocado. Já o governador Mauro Mendes diz que o executivo está investigando uma denúncia que foi feita. E finalmente ela voltou. Após quatro meses de estiagem, a chuva foi registrada em alguns bairros de Cuiabá e Varziagrande. Entre eles estão o Tijucal, a Avenida Beira Rio, a região do Cochipó e a Avenida da Febre. Vai pesada, hein? Mas apesar disso, o calor intenso e a fumaça continuam castigando a região metropolitana. Nessa semana, os termômetros registraram novamente os 43 graus em Cuiabá. Dois vereadores para o Cuiabá enfrentam um processo na comissão de ética e correm o risco de ser caçados. O vereador Paulo Henrique está na mira dos colegas após ser preso em operação da Polícia Federal. Ele estaria envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho através de shows e festas. No parlamento, o caso será relatado por Cássio Coelho e deve ser concluído em 90 dias. Paulo Henrique já foi solto e nega as acusações. Ele está afastado das suas funções, mas segue em campanha pela reeleição. No seu lugar, assumirá o primeiro suplente, Ralfrides Macedo. Já Macrian Santos pode ser punido por quebra de decoro parlamentar após uma denúncia do CRM. Ele é acusado de ter invadido a UTI do antigo pronto-socorro municipal para saber informações sobre uma parede. No local, ele teria desacatado um médico. E começou a me intimidar, a me ameaçar, falando que ia ligar para o prefeito, para o secretário, para não sei quem mais. E, no momento nenhum, ele proferiu palavras de baixo calão, mas, assim, aos gritos, ele entrou dentro da UTI atrás de mim, me ameaçando a todo momento. O vereador tem cinco sessões para apresentar a sua defesa e o caso é relatado por Wilson Queroquer. Ele nega as acusações, mas segue no cargo. Macrian também está em campanha para a reeleição. Já do outro lado da ponte, o vereador Pablo Pereira, do União Brasil, conseguiu reverter a sua prisão. Ele foi recebido com festa por militantes. Ele é investigado pela Operação Gota d'Água, que investiga um suposto esquema de propina no DAI Barca Grande, que teria cumprido mais de 100 ordens judiciais. Segundo a DECOR, foi investigada a suposta cobrança de valores por servidores públicos para a execução de serviços que eram devidos pelo DAI aos consumidores. Também haveria a execução ilegal de débitos e diminuição indevida de valores de faturas. Pablo se diz inocente. Nosso nome foi envolvido nessa operação, mas já foi tudo esclarecido, já prestamos informações à Justiça e estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que possam ter. Nós estamos aqui firmes e fortes, quem conhece sabe da nossa índole e não temos nenhum envolvimento com isso e nenhuma culpa. Seguimos fortes, trabalhando sempre. Estamos juntos. Um avião de pequeno porte caiu na região do Pedra 90, em Cuiabá, e assustou moradores. O piloto e os três passageiros da aeronave sobreviveram. Apesar do susto, todos tiveram apenas ferimentos leves. O avião teria sofrido uma pane e teve que fazer um pouso de emergência na região. Se você gosta de sertanejo, vai gostar dessa dica. Vai rolar um super show da Simone Mendes na música. E você confere essa e outras notícias no site da Rede News e nas nossas redes sociais. Até a próxima semana. Tchau! 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 Tchau!